Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o Milk e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de Sopex, a sua série preferida desse YouTube todo, rapaziada. E hoje, galera, trazendo pra vocês mais um objetivo aqui no canal, rapaziada. Beleza, rapaziada? Nós temos alguns objetivos pra fazer. Temos dois, na verdade, que é o Belarabe, rapaziada, que é bem chatinho. De assistência com bola enfiada, usando meio que campista, com 85 de overall, em três partidas diferentes. Faça um gol de chute rasteiro em duas partidas diferentes no Rivals, usando meio campista, classificação mínima, fintas 4-4. De assistência com cruzamento em cinco partidas diferentes do Rivals, usando jogadores da Bundesliga. Isso aqui é cruzamento, é o osso, rapaziada. Marca um gol e de assistência em sede do Rivals, usando meio campista, classificação mínima, fintas 4, rapaziada. Cara, eu achei muito complicado isso aqui, galera. Muito complicadinho. E eu queria também o Belarabe, rapaziada. O Belarabe é um cara, rapaziada, que eu estou fazendo. E, cara, tô curtindo demais fazer ele. O Belarabe não, desculpa, o Politano. E, cara, solta bastante pro Politano, que é fazer um gol com cada jogador de cada time em três partidas diferentes. E, cara, eu tava afim de continuar aqui no vídeo de hoje, pelo menos, o desafio do Politano, que eu me divirto mais, galera. Eu acho mais divertido você sofrer pra fazer o gol. Foi assim que surgiu o Mito Lasanha, né? Lembrando, galera, que se batermos 1.500 likes às 18 horas aí, ou mais, na verdade, 8 horas os vídeos estão dando mais views, rapaziada. Depois das 18 ali, vai ter vídeo novo no canal. Então dá o like aí e vem com a gente, rapaziada. Olha só. Tomara que seja italiano. Vamos ver aí quem é. É italiano, mas é o Perim, galera. Já pensou em colocar o Perim no ataque pra fazer gol, rapaziada? Meu Deus do céu, eu estaria lascado, galera. Deixa eu ver se eu tenho jogadores da Itália pra gente continuar fazendo aqui a façanha dos gols, rapaziada. Eu fiz muito DMA no vídeo passado. Pra quem não assistiu no canal, veio uma galera nova aí, como o Courtois, por exemplo, pro nosso time. Mas eu também mandei vários caras do time pras cucuias, rapaziada. Inclusive, o mito, o Deus, the God, lasanha, rapaziada. Lasanha foi embora, galera. E aí, galera, também aqui eu tenho o Courtois no gol agora. O Courtois ou o Areola, rapaziada. Eu acho que o Areola é mais bugado que o Tibuto Courtois, rapaziada. Essa aqui é uma grande verdade do FIFA, mas eu vou testar o Courtois pra ver no que vai dar. Vamos ver que time da Itália nós temos jogadores pra utilizar, galera, e completar o desafio, né? Vamos dar uma olhada aqui na série A-Team. Vamos ver o que que tem, galera. Temos Andanovic da Inter, já foi, Roma já foi. Tem do Atalanta aqui o Zapata, Perim aqui no do Gênua. Inter de Milão do Borja Valero, Merete do Napoli é goleiro. O Mictaria da Roma também já foi. Nós temos o Tietcherini da Fiorentina. Tá, tem esse aqui também que é do Sampdoria, né? Lateral esquerdo, galera. E tem o Salcedo que é atacante. Ok. Caras, dá pra usar o Salcedo de titular? Vamos usar o Salcedo de titular, rapaziada. Porque o Salcedo é craque de bola. É craque de bola não, né? Ele é importante pra gente tentar cumprir esse desafio. Tem o Borja Valero também. Borja Valero. E é isso aí, né, galera? O Atalanta aqui também dá pra colocar o nosso querido Zapata. E é isso aí. O Gomes, galera. O Gomes não faz tantos gols, então eu vou deixar o Gomes no banco, rapaziada. Eu acho que é isso aí, galera. Daí a gente vai jogar com o Mataus e Tobin na defesa. O Mataus de meio. Não, deixar o Valero de meio. O Salcedo. Putz, cara. Difícil, rapaziada. Difícil. Deixa eu ver aqui. O ponto eu vou deixar... Não, eu vou deixar o Gomes. Eu vou deixar o Gomes. Aí eu coloco o Borja Valero aqui. E aí eu jogo com o Borja Valero de meio. O Salcedo de atacante. O Gomes numa ponta. E aí no início do jogo eu coloco, por exemplo, o Paquetá na ponta ou o Santi Maximin. E vamos lá, né? Então, o Inter de Milão e a Quievo Verona são os times. Deixa eu ver quantos gols eu já fiz com o Gomes. Então tá lá, rapaziada. Olha aí o time do cara. Nós temos ali uns reservas, né? Nós temos o Mouru e mais um lateral esquerdo. Mano, o time... Olha, galera. Eu vou ter que me esforçar muito pra conseguir fazer os gols com os caras. Porque a gente não tem caras de todos os times, né? Eu até falei pra rapaziada sobre comprar os jogadores... Nem que serem jogadores porcarias pra fazer o desafio. Mas a galera falou que o desafio... Eu não posso comprar ninguém. Então vai ser muito difícil. Quase impossível, na verdade, rapaziada. Eu vou apertar Start aqui porque o time tá todo errado. E vamos ver, né? Se a gente consegue fazer gols com alguns caras aí pra nossa equipe, rapaziada. Valeiro. Colocou. Alejandro Gomes. Salcedo pediu ela. Bola pro Salcedo. Pra lá e pra cá. Limpou a marcação. Tem o Alejandro Gomes pedindo bola nele. E Gomes virou batendo travado. Agora que eu vi que eu coloquei o Bora Valero, rapaziada. Acho que o Bora Valero é da Inter, né? Putz, eu não sei se dá pra ver o time. Acho que ele é da Inter de Milão, galera. Da Inter de Milão, pra mim, não vai me ajudar em nada. Porque eu já fiz os gols com o jogador da Inter de Milão, que foi o Lautaro Martinez, né? Vamos trazer aqui, então, o Cicerini e o Muru, galera. Deixar o Muru, que é mais rápido. Zagueiro, Cicerini no ataque. Meu Deus, rapaziada. Só vocês pra me fazerem passar por isso com alegria no rosto, galera. Olha aí o Cicerini trazendo ela. Tem o Salcedo pedindo bola. Olha o Cicerini no meio. Olha o passe do Salcedo, rapaziada. Que isso, Salcedo? Tá de brincadeira, filhão? Olha o cruzamento pro Lucas. Gol da equipe adversária. Aberto o placar. Lembrando que esse jogo aqui, rapaziada, não importa se a gente perder, galera. O importante é fazer gol com qualquer um desses porcaria aqui que eu tô usando aqui na frente, mano. Salcedo para o Gomes. Cruzamento feito na área. A cabeçada, Cicerini. Que que é isso, mano? Não trocou pro Salcedo, rapaziada. Bola rolada no meio. Era só o Salcedo fazer o gol, galera. Cicerini. Gomez. Chegou na linha de fundo. Parou. Buscou o passe. Olha o Salcedo pedindo. Bate pro gol, Salcedo. Não bateu pro gol, Salcedo. Teve a chance do gol, rapaziada. Tem que fazer um com ele. Salcedo. O Paquetá mata. Coloquei o Paquetá pra dar um pouquinho mais de habilidade no nosso time, galera. A gente conseguiu achar um passe melhor pros caras. Tobe. Salcedo. Dominou. Mandou foguete. Faz esse, Salcedo. Pelo amor de Deus, rapaziada. Cara, o cara é 1h45 da manhã. O cara tá tocando bola lá atrás, apertando start, rapaziada. Ai, tira o morro do meu cão. Pelo amor de Deus. Vamos lá, galera. Tentar fazer o gol com o Tobe. No cruzamento. Cruzamento feito. Tobe. Tobe. Tira a zaga de lá. E lá vem o Lozano pra equipe adversária. Lozano tocou embaixo. Gol. James. Marca pra equipe adversária. Vamos lá, galera. Tem que conseguir fazer um gol com esse Salcedo. Tá osso, galera. Tá difícil demais, mano. Porque eu não consigo jogar com esse Tietcherini criando aqui as jogadas. Realmente, esse é o objetivo do Politano. Vai ser muito difícil porque eu não tenho nenhum jogador meia. Cara, pra fazer alguma função ali mais direitinho. Talvez o Ramsey eu vou colocar no próximo jogo pra testar. Olha a bola pro Gomes. Lá vem o Gomes na jogada. Gomes. Parou. Tietcherini. Gomes. Bate pro gol. Gomes tem que fazer gol contigo. Bateu no meio do gol, senhor. Vamos lá, rapaziada. Cadê o Tobe? Tobe pediu o passe. Recebeu. Quem é que... É o Danfries ali atrás. Vai, vai. Agora é o Danfries. Na verdade, nem sei quem é que tava com a bola ali, rapaziada. Gabriel Paulista. Calma. Matalos. Procura o passe. Meu Deus. Baita bola. Matalos. Olha o Tietcherini pedindo bola. Bola pra ele. Tietcherini arrumou o Salcedo de primeira. Não, Salcedo. Faz esse gol, pelo amor de Deus. Caramba, é muito ruim esse Salcedo, rapaziada. É muito complicado fazer esse gol com esse cara. Vai, Salcedo. Faz esse, Salcedo. Arruma, Salcedo. Bate pro gol. Meu amigo. Galera, não sei se eu vou conseguir conseguir cumprir esse objetivo, rapaziada. O cara é muito ruim, galera. É muito ruim, mano. Tinha até espaço pro chute reto. Olha isso, velho. Olha a bola pro Tietcherini. Tietcherini. Trouxe ela. Salcedo. Arrumou. Faz esse Salcedo na trave, rapaziada. Na trave, galera. Pintou o gol do Paquetá. Mas, ah, meu objetivo não é nem empatar o jogo, galera. Meu objetivo é fazer o gol com o Salcedo. Mas, tá ficando difícil a situação, rapaziada. Não sei se eu vou conseguir fazer o gol com esses caras aí, não, mano. Gomes. Tietcherini. 89 de jogo. Paquetá. Salcedo. Pediu. Arrumou. Salcedo. Bate pro gol. Salcedo. Faz esse, meu guri. Bateu no meio do gol. Fácil pra defesa do goleiro adversário. E lá vem o Gomes. Olha o Salcedo recebendo ela. Bola pro Salcedo. Gomes. Matar os pediu. Não há impedimento. Matar os levou. Trabalhando a bola. Salcedo pediu bola nele. Salcedo de primeira. Tietcherini. Vai, Tietcherini. Bate pro gol, Tietcherini. Não, Tietcherini. Não, Tietcherini. É, rapaziada. Fizemos o gol com o Lucas Paquetá. Pontei o Paquetá pra dar um pouquinho mais de qualidade. Mas, rapaziada, não deu. Pra fazer gol com o Salcedo e nem com o Tietcherini. Olha só, galera. Dominamos o jogo, rapaziada. Tomamos dois gols de contra-ataque. Com o Antônio aí. Foda, galera, que com esse Salcedo a gente não vai conseguir fazer gol, tá ligado? Não vamos... Até dá pra fazer, galera. Mas vai ser tipo gol vovó. Ou algo do tipo, tá ligado? Rapaziada. Tô muito preocupado com esse Salcedo no ataque, galera. Vamos lá. Então tá aí, galera. Mais um adversário encontrado. Meu Deus do céu. Manetote. Caras, vocês me botaram numa fria, velho. Que vai ser muito difícil eu sair daqui, galera. Caras, fazer gol com o Salcedo nesse time vai ser muito difícil, rapaziada. Cara, não sei mesmo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o jogo, galera. Olha o Tobe. Tobe. Boa jogada. Salcedo. Bate pro gol. Salcedo. Ô, faz esse, cara. Faz esse, Salcedo. Rapaziada, eu deixei Salcedo só e o Gomes. Tem que lembrar de tirar o bola valeiro pro próximo. Cara, se fizer uns dois gols com o Salcedo pra deixar pro próximo vídeo, esse objetivo do Politano aí com o Salcedo vai ser melhor. Porque, mano, a gente precisa pegar as recompensas da WL. Vamos pegar as recompensas da WL pra conseguir ter jogadores suficientes pra vencer os jogos, rapaziada. Porque se eu for jogar com os que eu tenho atual, a gente vai demorar muito tempo pra concluir. Vamos lá, galera. Vem o cruzamento na área. Vai, Tobe. Faz esse, Tobe. Faz esse, Tobe. Vai, Salcedo. Vai, Tobe. Alguém. Gomes. Ai, meu Deus, galera. Vamos lá. Tobe. Vai, Tobe. Tu também precisa fazer gol, Tobe. Tu também precisa, Tobe. Meu Deus, galera. Por detalhe eu não consigo fazer o gol, rapaziada. Por detalhe, rapaziada. Vai, Tobe. Vai, Tobe. Vai, Tobe. Vai, Tobe. Vai, Tobe. Tobe. Toca pro meio, Van Dijk. Tobe. Ai, meu Deus. Entra essa bola, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vamos, Van Dijk. Respira. Quem é que chega pro jogo? Ninguém. Agora sim, Salcedo. Dominou já no fake shot. Salcedo pra lá e pra cá. Limpou com caneta e tudo. Ah, mano. Eu devia ter chutado. Só que ele é tão lento pra chutar que eu achei que o cara ia chegar antes, galera. Salcedo. Boa jogada. Matalos. Gomes. Matalos trouxe ela. Colocou pro Salcedo. Satimax. Matalos busca o passo. A gente vai tentando, no espacinho, fazer a jogada até o Salcedo. Tem que forçar nele. Isso que é o pior. Salcedo puxou a perna direita. Ai, senhor. Ai, rapaziada. Meu Deus. Salcedo, aproveita que o cara soltou o controle. Obrigado, cara. Gol, Salcedo, rapaziada. Nunca critiquei, claro. O cara soltou o controle aí. Ficou bem difícil pro Salcedo. Foi lá, Salcedo empurrou pro fundo da rede. Pode sair, Salcedo. Vamos trazer o próximo, galera. O próximo aqui eu vou colocar... Vou colocar aqui o Muru, rapaziada. Muru vai ser o nosso atacante. O nosso lateral esquerdo vai pro ataque. Grande Muru, inclusive. Deong, Lothar Matalos. Olha o Muru passando. Faz Muru. Faz Muru. 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 Gol. Muru. O cara quitou, rapaziada. Beleza, galera. Vizemos gol com dois times, né? Muru e Salcedo, rapaziada. O Salcedo ali, né? A gente ganhou um presente do adversário. E aí o Salcedo guardou, rapaziada. Vamos lá, né, galera? Vamos pro próximo jogo. Tentar vencer, não, né? Tentar fazer o gol com os caras aí. Nesse desafio, cara. Cara, que enrascado. Pelo menos o like você tem que deixar, galera. Porque vocês me meteram numa fria, mano. Porque eu não tenho nem como explicar o qual difícil tá sendo isso aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ver aí, rapaziada. Pelo menos aí tá subindo o ponto Rivals também, né? Os pontos do Rivals têm subido, quer ver? Quarta divisão, ó. Olha lá, ó. Estamos a poucos pontos aí agora do Rank 1, galera. Tomara que a gente consiga se manter nesse nível até chegar o Rank 1, ó. Objetivo, rapaziada. Objetivo em destaque. O que a gente ganhou, galera? Aniversário do Fute. O que a gente ganhou, rapaziada? O pacote de um jogador raro. Cara, eu ganho muito pacote de um jogador raro, tá ligado? Vamos ver o que mais. Ah, velho. Equipe de gatinhos, cara. Pô, eu achei que ia vir um puta de um pack monstro, mano. Guardião da Pedra e Leão Vermelho, rapaziada. Meu Deus, esse Guardião da Pedra tá massa, hein, caras. Pô, galera. Vou até botar esse escudo aqui, mano. Pô, mas tá de brincadeira, né, rapaziada? Tá de brincadeira, né, galera? Achei que ia tirar o pack e um mega pacote raro o bagulho. Não. Toma esse gatinho pra ti. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Pacote com um jogador que seja um atacante italiano aí, galera, da Juventus, por exemplo. Seria massa, né, mano? O problema é tirar esses malucos, galera. Vamos ver. E não é all-cout, nem andador, nem telão. Que seja, pelo menos, um atacante italiano. Vamos ver, rapaziada. MC da França, Sesc e Fábregas, mano. Sensacional, rapaziada. Tudo que eu precisava nesse momento. Tudo que eu precisava, rapaziada. Vamos nessa, galera. Vamos pro próximo jogo. Então tá lá, galera. Tá aí o time do cara, manos. O Zio. Tem esse versútil ósio aí, que é interessante. Antonie Griezmann, Ben Edlin, vai ter. Meu Deus do céu, galera. Mano, quanto vocês me pagam, rapaziada? Vocês me pagam. Se não deixar nem eu comprar um pratinha que seja de cada time, rapaziada. Sério, mano. Os ourinhos, ouro não raro, rapaziada. Humil de mente, um ouro não raro, caras. Vocês são danadinhos, rapaziada. Vocês são ruins com o meu cão, hein, caras. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, galera. 4, 2, 3, 1. Ramsey. Eu deixei o Ramsey aí dessa vez, galera. Pra conseguir tentar fazer gol com os da Juventus, né. Vou colocar aqui também. Vou colocar o Paquetá em vez do Maxime dessa vez. E aí tem que fazer gol com o Gomes, o Ramsey e o Salcedo, rapaziada. Meu amigo do céu. Vamos de novo. Olha o Lothar Matas na recuperação de bola. Vem, Matas. Vem, Salcedo. Vem, Salcedo. Vem, Salcedo. Parou. Toca. Faz, Salcedo. Faz esse. Faz esse, Salcedo. Caramba, rapaziada. O tempo que o cara levou pra chutar a bola, rapaziada. Ainda mete a dancinha ainda, galera. Ele joga, ele joga. Joga e joga, rapaziada. Meu Deus do céu. Vai que é tua, Murhu. Cara, incrível. O tempo que ele levou pra chutar a bola. Vocês viram, rapaziada? Eu passei, dominei com ele e chutei. Ele foi levando, levando, olhando, equilibrando o corpo e finalizou. E aí já sai do jogo o Salcedo, rapaziada. Incrível. Olha a manhã dentro pro Davi Luiz. É pênalti. O Dufres ainda foi expulso, rapaziada. Aí agora começa o desespero, galera. Sérgio Ramos na batida. Corto a... Rapaziada. Vamos ficar sem lateral. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar... Caras, não sei. Vamos ficar sem lateral, rapaziada. Se eu tomar gol, pouco importa, né, mano? O importante é fazer gol, caras. Olha o gol! Davi Luiz subiu sozinho, de cabeça. E fez pra equipe adversária, mano. Meu Deus do céu, galera. A Riola saiu do gol. Não tinha ninguém na área. Davi Luiz, que gol estranho, mano. Meu Deus. Gaiá. Colocou no Ramsey. Ramsey. Muhu. Ramsey faz o teu Ramsey! Gol, Ramsey! Como é que eu não tenho mais pausas disponíveis, rapaziada? Eu apertei duas vezes pausas só. Ah, foi no início do jogo. E uma na expulsão. Como assim não tem mais pausa disponível? Eu não entendi nada. Ah, eu também apertei na... Quando o Salcedo fez o gol dele, né? Beleza. Olha o lançamento para o Gomes. Gomes tem que fazer gol também. Gomes acaba de esperta na trave, Gomes. Faz isso comigo não, garoto. Tem que fazer o teu também, cara. Deu na trave, rapaziada. Tobe. Gomes. Muru pediu de volta. Bola para o Muru. Faz o teu, Muru. Demorou para chutar. Entregou o adversário. Gomes! Gol! Gomes! Vamos nessa, rapaziada. Agora o Gomes já fez. Atalanta já fez. O Juventus já fez. Falta o... O do Salcedo também já fez. Falta só o Muru. E aí dá para botar o zagueiro ali de meio também, né? Tem o zagueiro aqui que dá para jogar de meio, rapaziada. Tirar aqui o Ramsey. E aí dá para colocar aqui o Tietcherini, rapaziada. Tô lascado, Tietcherini. Finalização 15. Ele tem 15 de finalização, rapaziada. O Muru tem 40, galera. 15. 15 de finalização, galera. É o fundo do poço, rapaziada. Olha o Ben Eder para a Antonia. Griezmann! Gol! Griezmann! Marca para a equipe adversária. Paquetá. Tietcherini. Muru colocou matar o Tietcherini para o Muru chegar fazendo na trave. Diz que não está impedido. Diz que não está impedido. Está lá! Está lá! Tietcherini, rapaz! Está lá, galera. Só está faltando do Muru, rapaziada. Conseguimos fazer quatro gols de times diferentes nessa partida, mano. Para avançar bem no objetivo do Politano, galera. Olha a bola no meio. Tem o Muru no meio. Bola para o Muru. Faz esse! Muru! Muru, rapaziada. Ah, caras. Não tem mais o que fazer nesse jogo. Agora é só esperar acabar, velho. Pintou uma falta para a nossa equipe, rapaziada. Vem para a bola, Lothar Matthaus. Matthaus na cobrança. Partiu, bateu, Matthaus! Deu no pau, rapaziada. Vem Lothar Matthaus de novo. Opa! Que isso? O cara está caindo que nem louco aqui, rapaziada. Já tomou uns seis amarelos já, mano. Olha o Muru se abusando. E terminou, terminou. Termina o jogo, rapaziada. Com vitória da nossa equipe. E perdemos o Dumfries agora, né? Por expulsão, por próxima partida. Mas, cara, fizemos bastante objetivo aqui nessa partida. Fizemos muitos gols. Inclusive, rapaziada, eu tenho que ver que time que é o time do Toby, cara. Porque provavelmente o Toby deve ser até do mesmo time daquele zagueiro ali. Eu acho que eu estou rateando, rapaziada. Vou ver ali o time do Toby qual que é. 174 pontos do Champions. Mais 29 de habilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. Vamos ver para o Rivals ali, primeira divisão. Está 17 mil, galera. A gente chegou a 16.200 agora. Vamos dar uma olhada no... No Toby aqui, galera. Rapidinho. O Toby joga onde, rapaziada? O Toby joga na mesma função do Muru, rapaziada. Não precisa usar esse cara, velho. Estou viajando, rapaziada. Nem tinha me ligado. E tem o Zapata também para usar no lugar do Gomes, né? Porque o Gomes está bem, mas não é tudo isso. O Dumfries foi expulso. Então, vou ter que substituir o Dumfries por outro lateral nessa partida, galera. Deixa eu ver um lateral aqui para a gente colocar o TT, galera. Por enquanto, é isso aí. Vamos para o próximo jogo, galera. Antes disso, vamos ver como é que ficou o objetivo do Politano. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Tem o objetivo dos 50 vitórias no Rivals que está chegando também. Cadê o... Ó, aqui, galera. Vai dar um pack. Qual pack? Pacote no prêmio de jogadores. Faltam 10 vitórias. Temos um da Juventus. Dois do Atalanta. Faltam um só do Gomes. Dois do Sampdoria. Um da Fiorentina. Dois do Relás Verona do Salcedo. Beleza. Dá para cumprir o do Salcedo já. O do Salcedo, rapaziada. E o do Sampdoria. Vou colocar no Salcedo e no do Salcedo. Ali para tentar trazer a vitória do Salcedo e do Sampdoria. Para vencer e fazer o objetivo, rapaziada. Vamos ver aí, galera. Bom que a gente está ganhando bastante objetivo, né? Está difícil demais. Mas vamos se virando, né? Tomara que o Salcedo consiga fazer um gol, rapaziada. Salcedo e o Ramos são o último jogo dele. E é isso aí, rapaziada. Dá um pouquinho mais de descanso para o Gomes aqui, rapaziada. Dá para treinar ele drible, não. Quero botar descanso nele. Preparo físico. E é isso aí, galera. Descansado o Gomes. E vamos para o próximo jogo, né? Tentar fazer o gol aí. Com a rapaziada, mano. Eu posso botar o Toby no ataque, galera. Claro que eu vou perder volância, mas com o Toby no ataque já ajuda. Então está lá, rapaziada. Mais um time encontrado aí, rapaziada. É um cara fazendo o desafio da Premier League, provavelmente. Vamos lá, então, para o jogo. Tentar fazer o gol com o Salcedo, o Toby, o Gomes e companhia, rapaziada. Vamos para o game. Vamos tentar vencer, galerinha. Toby, lançamento para o Gomes. O Gomes vai entrando na grande área. Gomes, parou o Gomes. Para lá e para cá, arrumou no meio. Grande jogada. No toque, Salcedo. Bora para o Matal. Salcedo pediu bola nele. Salcedo driblou a marcação. Mandou foguetaço. Sobrou ali no De Jong. De Jong não precisa fazer gol. Vai, Salcedo. Calma. Bate para o gol. Salcedo. Para fazer. Faz esse, Salcedo. Faz essa merda, mano. Está lá, rapaziada. Está completado. É de Salcedo. Até nunca mais, meu mano. Pelo amor de Deus. Salcedo fez o dele, galera. Agora vamos trazer o Zapatinha para tentar fazer o do Gomes. E é isso aí. Se fizer um gol com o Zapata, a gente já completa o do Atalanta também. E aí a gente vai ter que esperar vir packs, galera. Vamos ter que esperar. Olha só que golaço, hein? Vamos ter que esperar vir packs, rapaziada. Para completar o dos outros times. Porque eu não tenho jogadores do outro time. O único que eu tenho é dois goleiros. Um do Gênero é do Napoli, tá ligado? Com o goleiro vai ser muito impossível. E o Neymar chegou no kick-off e fez o gol. Gol, Neymar. Mano, nem esperava o Neymar fazer esse gol, rapaziada. Caramba. Kick-off e glitch é foda. Olha o Neymar. Gol! Neymar para a equipe adversária. Botei o goleiro lá em cima. Acabei levando o gol, rapaziada. Vamos lá. Olha a equipe adversária. Paulinho. Gol! Paulinho marca para a equipe deles. 3 a 2, rapaziada. Está difícil, galera. Na verdade, eu nem estou marcando direito aqui. Estou só preocupado em fazer o gol com o Zapata. Mas, 3 a 2 para a equipe adversária vira o jogo. Olha aí o gol! Ericksen! Marca para a equipe adversária. Rapaziada, não estou conseguindo forçar a jogada no Zapata. Está muito difícil, galera. Muito difícil forçar a jogada no Zapata. Não consegui criar ali para jogadas com ele. Achei ele um pouco pesado demais, galera. Vamos ver se no finalzinho vai. Vai, Zapata! Corre! Corre, Zapata! Ah, mano. Ele não faz nada. Ele fica muito parado, rapaziada. Impressionante. Vamos lá. Tem que ficar forçando aqui no meio, procurando espaço e nunca acho, tá ligado? Vamos, Ramsey. Ó, o Zapata fica parado lá no meio. Não ajuda em nada no objetivo, cara. E tá lá, galera. Termina o jogo. Concluímos o Salcedo aqui. Vai faltar ainda o Atalanta. E aí a gente vai ter que dar um jeito de fazer os outros, rapaziada. Os outros, eu não sei como que a gente vai fazer, rapaziada. Porque eu não tenho jogadores, cara. Com goleiro não vai dar de jeito nenhum, rapaziada. Com goleiro, nem se eu forçar, talvez vai demorar muito pra eu fazer com goleiro, tá ligado? Na quarta divisão. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos ver quantos pontos ficou ali os outros. Acho que terminamos o Salcedo nessa partida, né? Vamos ver aí como que ficou, rapaziada. Tá aí a pontuação, mais 330. E vamos ver aí o objetivo completo do Salcedo, galera. Espero que venha alguma coisa no PEC, né, velho? Torcer pra que venha alguma coisa no PEC. Deixa eu ver se eu fiz algum do Belarabe, galera. Não. Deixa eu ver aqui o Salcedo. É... Saldo do Salcedo que foi, né? Foda, galera. Relazerou muito difícil, rapaziada. Fiquei forçando nos a pata ali, não consegui jogar uma nele direito, né? Tomara que venha o atacante italiano agora, rapaziada. Torcer pra que venha o atacante italiano agora, rapaziada. Bora lá, bora lá. Tá aí, galera. Pacote ouro de dois jogadores raros. Vamos ver. Vamos ver, rapaziada. Bora lá. Olha aí, galera. É telão. É telão. Olha lá. É o lockout. É o lockout. É inglês. É ponta direita. É o Sterling, rapaziada. Vamos, galera. Sterling. Bom demais, torcedor. Cagamos no packzinho, rapaziada. Que isso, cara. Sterling, rapaziada. Que cagada, galera. Pessoal, ficamos por aqui com o vídeo. O vídeo agora das 18 horas vai ser entre 18 e 20 horas, tá? Porque 18 horas tá difícil de concluir. Então, entre 18 e 20 horas vai ter vídeo novo. Se você der o like aí e bater nos 1500 likes, galera. Espero que tenham gostado. Vocês me botaram numa free aqui com esses jogadores. Deixa eu ver se eu não tinha no lista de transferência algum italiano, rapaziada. Lautaro Martínez já tenho. Tenho Palomino. Palomino aqui, mas é da Atalanta, galera. Da Atalanta eu já tenho, beleza? Então é isso aí. Se vocês tiverem uma dica pra conseguir jogador também, aceito nos comentários. Valeu a todo mundo que colou. Aquele abraço. Beijão a todos. Tamo junto. Valeu e tchau. Tchau, tchau.